Crianças, vocês estão vendo aí o mapinha dos povos pré-colombianos, certo? Bom, qual é a graça? A gente vai retomar um pouquinho aquela primeira semana de aula que a gente teve em janeiro, que vocês lembram muito bem, que faltou uma colega nossa, e como a gente é superlegal, a gente vai dar uma retomada naquelas primeiras aulas de janeiro de história. Porque qual é a graça daquelas primeiras aulas de janeiro? A gente discutiu o papel do descobridor, o cara, o herói português, a gente discutiu Camões, a gente viu o europeu chegando no novo mundo. E aí, a gente teve toda uma aula sobre a ótica dos europeus, a ótica dos conquistadores, ok? A gente trabalhou isso bonitinho. Bom, só que naquelas semanas, o PRO já avisava que no futuro próximo, a gente ia deixar de lado a ótica dos europeus e trabalhar a questão dos povos que viviam nessas terras que foram chamadas de novo mundo. Tudo bem? Por quê? O que aconteceu? Naquelas primeiras semanas de aula, a gente discutiu um conceito chamado etnocentrismo. E esse conceito chamado etnocentrismo dizia que os europeus, ao chegarem nessas terras, eles estavam descobrindo novas terras e, a partir daquele momento, as histórias desses povos estavam começando. Eu avisei para você que esse é um jeito equivocado de pensar a vida e de se pensar a história. Como você viu no mapa, você viu que é um mapa bonitão, coloridão, certo? Que apresenta um monte de povos nativos, um monte de povos que já habitavam o tão chamado novo mundo. Então, quando o europeu conhece, quando o europeu encontra o outro, o europeu está pouco se lixando para o outro. Vamos voltar lá de novo para o mapa. Olha o mapa, olha que bonitão. Você está vendo, tanto no norte da América, quanto no centro da América, quanto na América do Sul, você está vendo uma infinidade de troncos linguísticos. Tronco linguístico é a língua que predomina e, dentro de cada tronco linguístico, você tem dezenas, centenas de tribos indígenas. Então, qual é o primeiro erro do português? Qual é o primeiro erro? A gente vai ficar só com os portugueses, tá? Deixa os espanhóis para lá. Então, nesse mapa que você está vendo aí bonitão na tela, a gente vai ficar só com a América do Sul, mais precisamente, só com o Brasil. Então, quando os portugueses chegaram no novo mundo, os portugueses olharam para aqueles nativos e chamaram aqueles nativos de índio. Certo? O singular mesmo. Qual é o problema de você usar o termo índio? Primeiro, que o problema de você usar o termo índio, você diz que todo mundo é igual. Você diz que todo mundo está no mesmo balaio de gato. Que aquele povo que vive no litoral do Brasil pensa da mesma forma que o povo que está no interior do Brasil. E você está careca de saber que não é assim que funciona a coisa. Então, é importante, quando você analisa o mapa, e esse videozinho, o mapa vai estar disponível para você, para você pegar a cópia do mapa, desenhar no seu caderno, para você perceber que eu tenho uma infinidade, uma quantidade gigantesca de pessoas vivendo na América do Sul. Então, enquanto você analisa, vai lá para o canto esquerdo do mapa. A primeira coisa que é clara sobre o Brasil é a diversidade cultural. Certo? Você não tem índio, você tem índios. E, na verdade, o mais legal disso tudo é você nem usar o termo índios, é você usar o termo povos nativos. Por quê? Porque a palavra índio é um termo que foi cunhado pelos europeus. E é um termo que, vai lá no canto esquerdo de novo do mapa, que está ali com a canetinha cordeirosa, é um termo que vai perpassar o ideário etnocêntrico do europeu, que é a ideia da escravidão, que é a ideia da catequização. Então, você vai ter, nesse momento, os povos nativos vão ter duas opções. Aceitar o Deus cristão, eles são obrigados, ou entrar em guerra com o povo invasor, que é o povo português, que é o que a gente vai falar nas próximas aulas. E você sabe melhor do que eu que isso não vai acabar bem. E como é que você tem certeza que isso não vai acabar bem? Nessa nossa primeira aula, nessa nossa introdução. Se você olhar na tabelinha da direita, dá uma olhada ali, populações indígenas no Brasil. Está vendo aí? Bom, na tabelinha da direita, em 1.500, eu estou chutando o número para baixo, Dizia-se que havia no Brasil cerca de 5 milhões de pessoas. Essas 5 milhões de pessoas, elas estão divididas em mais ou menos mil trios. Tem gente, tem autor que diz que no Brasil da época, no Brasil antes da invasão europeia, tinha 10 milhões de pessoas. Então, não dá para eu falar que a gente está falando de pessoas que são inferiores, que são selvagens, que são primitivas. Agora, olha só, nessa primeira aula, a gente vai ter nas próximas três ou quatro aulas, a gente vai falar das populações indígenas do Brasil. Então, hoje é uma breve introdução. Então, faltam cinco minutos, então, eu já vou até me adiantar aqui para a gente não se perder. Se você continuar na tabelinha do canto direito, você vai ver que de 5 milhões de pessoas, em 1980, portanto, quatro séculos depois, a gente caiu o número para 200 mil pessoas, 200 mil descendentes de índios, 200 mil povos que representam os povos nativos. As coisas melhoraram um pouquinho na virada do século XXI. hoje, você já tem 750 mil pessoas no Brasil que se declaram indígenas. Mas, por que esse número caiu tanto? O que aconteceu? E por que esse número subiu? é o que a gente vai discutir nas próximas aulas. o que a gente vai discutir nas próximas aulas? E aí, o que a gente vai discutir nas próximas aulas? Zo.